O Cruzeiro passou por momentos de muita dificuldade nos últimos anos, deixando de ser um clube temido no futebol brasileiro, para lutar ano a ano contra o rebaixamento. Mesmo já estando na Série B, ou seja, as inúmeras dívidas atrapalhavam até mesmo dentro de campo. A chegada de Ronaldo em 2022 trouxe esperanças e uma luz no fim do túnel. Muito influente no mercado e em todo o mundo, o fenômeno assumiu 90% da SAF e segue diariamente lutando em busca de novidades que possam agregar ao clube, até mesmo fora dos gramados. O grande corte de custos realizado inicialmente era só o pontapé para o que vinha pela frente, incluindo contratações que iniciaram essa temporada deixando expectativa. A equipe comandada por Pesolano ainda necessita de ajustes, mas demonstrou ter potencial para, ao menos, brigar pelo G4 e retornar ao grupo de elite do campeonato brasileiro. As partidas disputadas pelo estadual se vêm de laboratório, justamente visando encontrar os 11 ideais para a sequência do ano. Extracampo, o ex-camisa nova e trouxe ainda mais uma novidade. Durante uma live na Twitch, o crack foi questionado sobre novos patrocinadores na Raposa, justamente para ajudarem com os custos e contribuírem na luta contra os problemas financeiros, que ainda assombram Belo Horizonte. A resposta, no entanto, deixou os torcedores bastante ansiosos e esperançosos. Sim, cara, a gente está negociando as novas cotas das camisas e estamos bem próximos de fechar uma novidade bem bacana que vamos trazer já já. Estamos-nos finalmente. Na verdade é que tem muita gente bacana querendo entrar no projeto novo do Cruzeiro. A gente está vendo as melhores opções para fecharmos o melhor projeto, revelou o Ronaldo.